O objetivo é atingir o máximo de pessoas possíveis para a conscientização. A audiência pública vai acontecer na semana que vem na Câmara de Vereadores. Mas antes a gente vai conversar com o idealizador de um projeto muito bacana voltado para esse tema e partiu dele a ideia dessa audiência. É audiência voltada para as pessoas com deficiências, todo tipo de deficiência. O que eles querem é os direitos normais de todo cidadão. Não é isso, Jailton? Fala para a gente dessa audiência. Fala para a gente primeiro dessa tua ideia. Como surgiu essa iniciativa? Essa ideia surgiu porque eu já fiz um trabalho voltado para as pessoas com deficiência em Minas e no Rio de Janeiro. E eu estou aqui porque passei num concurso público há três anos e percebo que há muito por fazer pelas pessoas com deficiência. E porque eu entendo que é necessário trazer essa discussão com as pessoas com deficiência. E a audiência pública é um momento propício porque ela dá oportunidade às pessoas de falarem, de debater e de trazer as suas ideias. Por isso que eu entendo que a audiência pública dá essa liberdade, dá essa condição das pessoas discutirem. E por isso tivemos a ideia de criar, de convidar as pessoas para fazer essa audiência pública. A dificuldade maior que eu percebo aqui em Porto Velho é em relação à questão da acessibilidade. As calçadas aqui de Porto Velho oferecem muita dificuldade para a pessoa com deficiência. E eu percebo também que parece que ainda não entenderam a questão das vagas de emprego. Existem muitas dificuldades em relação à área de educação. Na verdade, há muito por fazer. O problema não é só dos governantes. O problema é também da pessoa com deficiência que às vezes não reivindica. Porque é verdade, porque é muito fácil falar a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é desse, daquele. Mas na verdade, o deficiente às vezes não oferece uma sugestão, não oferece uma alternativa. Eu volto a repetir, é por isso que nós estamos querendo que as pessoas participem dessa audiência pública. Porque aí nós vamos discutir com o intuito de criar um projeto, com o intuito de levar alguma ideia, alguma alternativa, para que existam as melhoras, para que as melhoras aconteçam. Além de não ser uma doença, é uma pessoa que merece respeito, é uma pessoa que contribui, é uma pessoa que tem obrigações, mas que também tem direitos. E é uma pessoa que merece e faz por onde, na maioria das vezes, ser integrada. Então, o que nós temos que considerar é que existem leis e que essas leis têm que ser respeitadas. Então, a pessoa com deficiência não pede por favor para ser incluso, não pede por favor para que abram as portas dos empregos, não pede por favor para estar estudando. É uma obrigação da sociedade, é uma questão de humanidade, acima de tudo. Então, vamos convidar a população para participar dessa audiência, que vai ser agora, dia 30 de junho. Vamos fazer o convite. Eu quero convidar, não só as pessoas com deficiência, mas as famílias das pessoas com deficiência e toda a comunidade que queira dar a sua contribuição para que nós consigamos elaborar um projeto bacana, não só de acessibilidade, como de políticas públicas num todo para a pessoa com deficiência. E quero dizer que o nosso lugar não é onde muitas pessoas querem nos colocar, mas sim onde podemos chegar e que juntos, com certeza, seremos mais. Obrigada, Jair. Está aí, conversamos com o Jair Tudelogo e vai acontecer no dia 30 de junho, a partir das 3 horas da tarde, na Câmara de Vereadores. Com a imagem de Eduardo Lima, Cristiane Lopes para o Rondônia Urgente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto